Com curiosidade sobre o patrimônio histórico e cultural, trarei algum destes patrimônios da humanidade. Fica até o final, que temos uma poesia para vocês. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e estarei trazendo algumas curiosidades sobre o patrimônio histórico e cultural. Falando em patrimônio histórico, você já comprou o presentinho para o seu amor? O dia dos namorados está chegando. Nada como você demonstrar seu amor com uma pequena lembrancinha à pessoa amada. Vou te dar uma dica. Entrando aqui no nosso link, nossos parceiros, você tem uma gama enorme de produtos com descontos imbatíveis. Eu vou deixar os links na descrição. Aproveite! Você sabe o conceito de patrimônio histórico? Bom, o patrimônio histórico são bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinado local como uma sociedade ou comunidade. podem ser prédios, igrejas, praças, ruínas, estatas, esculturas ou até mesmo um local sazonal de uma cidade. Por exemplo, os centros históricos que temos muitos em muitos locais. Este nome foi desenvolvido a partir do século XIX com a Revolução Francesa, em 1789. Estes materiais ou locais foram construídos ao longo do tempo por comunidades ou iniciativas pessoais que têm uma importância muito relevante como fonte de pesquisa e estudos da história e artes desenvolvidas no passado, a qual podemos determinar a cultura, artes e tradições de povo. O patrimônio histórico anda junto ao patrimônio cultural, a qual está escrito na Constituição de 88. O artigo 216 da Constituição diz o seguinte sobre o patrimônio cultural, abre aspas, de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identificação, à ação, à memória dos diferentes grupos formados da sociedade brasileira. Fecha aspas. Então, está gostando deste vídeo? Se inscreve aqui, deixa aquele joinha legal, ativa o sininho, assim você não perderá nada dos próximos vídeos e lives do nosso canal. Continuando, no Brasil temos alguns exemplos de patrimônio histórico e cultural. Temos o Centro de Olinda, em Pernambuco, temos o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, Centro Histórico de Salvador, na Bahia, o Pelourinho de Salvador, lá na Bahia também, Conjuntos Urbanísticos de Brasília, Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Estação da Luz, em São Paulo, Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, As Ruínas de São Miguel, das Missões, no Rio Grande do Sul. São alguns que citei aqui, mas existem muitos outros. Gostaria de desafiar vocês a colocarem outros aqui nos comentários, a qual não foram citados. Segundo a Constituição Brasileira, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação de outras formas de acautelamento e preservação. Portanto, todos nós somos responsáveis pelo patrimônio histórico e cultural do Brasil. Não esqueça disso, quando nós, comunidades, destruímos algo, estamos destruindo nossa própria história. Preservá-la também é nossa tarefa como comunidade. E vocês, tenho certeza que já ouviram falar no patrimônio histórico da humanidade. Vamos falar um pouquinho deste patrimônio da humanidade. Vocês sabem que o órgão mundial que cuida deste assunto é a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação. Este órgão é responsável por salvaguardar o patrimônio histórico e cultural mundial. Alguns exemplos são o Coliseu de Roma, na Itália, Torre de Pisa, na Itália, Pirâmides do Egito, lá no Egito, na África, Ruínas de Petra, Jordânia, Machu Picchu, no Peru, conhecido como a Cidade Perdida dos Incas, Muralha da China, essa grande faraônica obra, Torre Eiffel, na França, Acrópole de Atenas, na Grécia, Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, Taj Mahal, na Índia. Esses são alguns. Você sabia que dia 17 de agosto é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico? Se você gostou destas curiosidades que trouxe para vocês hoje, Então, se gostou, se inscreve aqui, deixa aquele joinha legal, ativa o sininho para não perder nada e ser notificado toda vez que tivermos um novo vídeo. Lembrando vocês e convidando todos a acompanharem nossa live hoje sobre o patrimônio histórico. Estará imperdível nosso bate-papo com Wallace Vital e Dido Domingo. E com essa linda poesia de autoria do autor e escritor Wallace Vital, complemento nossa curiosidade de hoje. O princípio, o meio e o fim vive em função dos seus objetivos e sonhos. Músculos, você pode tudo, desde que queira, de verdade. O chão que pisas é o céu, aparece e ser distante. Mas acredite, planeje sua trajetória e torne a distância apenas como um obstáculo a ser superado. Tudo tem o princípio, o meio e o fim. Basta saber, ter o tempo e a sabedoria para prosseguir. O trajeto é como quebra-cabeça. Começa com uma peça, como estratégia e paciência. Se coloca as outras no devido lugar, formando um belo painel. Se encha por completo de paz, amor, serenidade e sabedoria. Use esse método. Tens tua história. Use com a cartilha, pois ele te guiará na trajetória. Wallace Vital. Me despeço de vocês com a seguinte reflexão. Olhar e preservar o que foi nos deixado pelos nossos antepassados é atuar no nosso presente e aprimorar o futuro. Lembre-se disso. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau!